Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Olha a baianinha aqui mais uma vez. Gente, hoje eu vou estar preparando aqui com vocês meu almoço, ok gente? Almoçozinho simples, sardinha. Aí eu vou estar limpando aqui com vocês e vou estar preparando a sardinha, meu arroz. Eu vou estar preparando aqui meu almoçozinho bem simplesinho de hoje, ok? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, ó, se inscreva aí, deixa o like e no final do vídeo compartilha, ok galera? Então é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, ó. Deixa eu ver. Tá aqui a sardinha, gente, ó. Aí eu vou estar, botei aqui pra descongelar e agora eu vou estar limpando. Aí meus amores, já gente, já negociei. Agora eu vou botar aqui um dente de alho grande. Lavei com vinagre. Vou botar aqui sal. Lavei com vinagre, gente, e vou colocar o limãozinho pra temperar, né? Aí agora eu vou aqui pisar meu alho. Aí, gente, deixa eu falar pra vocês, essa sardinha aqui não é aquela sardinha verdadeira, não. A sardinha, como é verdadeira, ela não é desse tamanho, não, né? Larga assim, não. Ela até é desse tamanho, mas não é larga, não. Ela é mais fina e tem aquela com a cabeça, né? Essa daqui não é a verdadeira, daqui é a falciane. É a sardinha falciane. Aí eu vou colocar aqui meu alho. Aí eu vou espremer aqui. Tá lavado, né, gente? Tá lavado não, menino. O meu limão. Aí, gente, eu vou reservar um pouquinho. Enquanto isso eu vou fazer o arroz. Ai, 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 ai. E aqui, ó. Vendo, ó. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de mesa do reino, mas é opcional, né? Vendo. Aí, gente, tem assim, né? A gente gosta do filé, né? Eu, às vezes, até faço o filézinho, mas eu prefiro assim. Eu gosto de comer ela assim mesmo, ó. Tá assim. Com espinha, com tudo, né? Quem quiser que lute na hora de comer. Então, pronto. Tá aqui temperadinho, né? E é isso, gente. Agora eu vou lavar meu arroz. Hoje eu vou fazer uma quantidade maior de arroz, porque o feijão ali tá bem fofinho, né? Aquele feijão de ontem, gente. Aí eu vou lavar meu arroz aqui, porque eu gosto de lavar, né? Tem pessoas que não lavar, mas eu lavo. Ó. Eu lavo aqui meu arrozinho, tá? Aí eu lavo ele em três águas. Mais uma. E prontinho, ó. E agora eu vou... E vou machucar aqui o alho. E aí eu vou... Tá aqui, ó. Tá doido? Vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tá, gente? Agora eu vou ralar aqui uma cenoura Vou fazer aqui uma farofinha de cenoura Farofinha simples, né? Vou usar esse pedaço aqui só mesmo Porque eu gosto de comer nesse momento Não, não, não O que é que é? Aqui, pensa aqui Aí, gente, já ralei a cenoura Agora eu vou botar aqui cebola Aí, gente, agora eu vou botar aqui um pouco de margarina Vou usar uma farinha amarela que tem aqui E é isso, gente Agora eu vou deixar aqui murchar Quando murchar eu volto com vocês Acrescentando a farinha aqui, gente Eu vou acrescentar aqui sal Se precisar, né? Porque a margarina já tem Aí, meus amores, eu já... né? A farinha farofa Vou fazer uma saladinha hoje aqui Só de tomate Hoje eu não vou colocar alface não Vou ver só com tomate Bola de peixe aqui Eu tô colocando aqui Já lavei esse tomate, né? Aí eu vou ter a perada aqui com limão E é isso Ah, o óleo já tá aqui já, ó Pra botar o peixe Passar dentro E é isso Aí, gente, eu vou colocar... Vou passar um pouco na farinha de trigo Eu gosto mais sem, né? Mas hoje eu tô... O que eu não gosto, eu tô fazendo Mas eu vou passar aqui hoje O marido é que gosta Na farinha de trigo, né, Leandro? Mas eu não sou muito amante, não Mas hoje eu vou passar aqui Vou passar aí hoje Aí eu vou colocar aqui, ó Aí eu vou fazer com todos eles E volto Que miojo? Aí, gente, ó Já botei ali Tem quatro É um pra cada mesmo Porque aqui é na contagem Porque, né? As coisas estão muito caras Então esse outro aqui eu vou guardar, ó Já temperadinho Aí, meus amores, ó Já botei Agora eu vou virar aqui, ó Pronto, virei Tá vendo? Ó Aí, na hora que ficar Tudo Aí, gente, já fiz a farola com o arroz Aí eu vou terminar de fritar o peixe Eu vou passar o peijão pra descansar E depois eu volto mostrando pra vocês tudo Ok, gente? Ah, não Mas enquanto isso, gente Eu vou limpar aqui, né? A pia Come on, let's out Touch on my skin Pull me close Take me in Just me Just you Lost in the moving Lost in the moving No one left to run Oh Trying to buy the time We know it's all done Take about you win Oh Swim against your tide Keeps pulling me in We fight When we fall Can we rise And with our hopes Till we find What we want When we lose it all And your touch On my skin Pull me close Take me in Just me Aí, gente, agora eu vou Vou fazer o suco aqui de mancha pulmão Vai só ficar dando risada aí, né? No comentário Quando eu falo mancha pulmão Mas é mancha pulmão mesmo Mancha pulmão Eu gosto da copa, né? Mas Como não tem copa Vamos de mancha pulmão E esse aqui, gente É de Abacaxi Ó, gente Esse vasinho que eu comprei lá Na negócio lá Ele é bom Porque ele não é redondo, ó Ele cabe Em qualquer lugarzinho apertadinho Ó, só enfiar assim Tá vendo? Ele é achatadinho Sei lá como é que é Vou fazer aqui Meu mancha pulmão O peixe ainda tá no fogo, gente Daqui a pouco eu mostro pra vocês Então, gente Terminei aqui meu almoçozinho simples Da quinta É quinta-feira hoje, né? Quinta-feira Deixa eu botar aqui o suco Ó Tá aqui O feijãozinho de ontem E amanhã eu já cozinho mais, ó Feijão Arroz O tomatinho preparado com limão e coentro A sardinha frita E a farofinha, ó Ela tá assim Gente, ela é a farinha amarela, né? Que vem na cesta E eu confesso que ela não é muito gostosinha, né? Que vem na cesta do marido Que ele pega no trabalho Ela não é muito boa, não Tem vezes que vem boa Essa aqui mesmo não vem boa Então eu fiz a farofinha pra lá Não perder, né? Tem um gostinho muito legal, né? Aí aqui o suco de abacaxi Ignora aí o barulho aí Que o marido tomando banho Né? O suco de abacaxi E é isso, amor Espero que vocês tenham gostado Né? E que vocês compartilhem esse vídeo aí Pra tá me ajudando Não esqueça do like, gente O like O comentário é muito importante Pro engajamento do canal, né? Pra eu entender que vocês Vocês estão gostando do meu vídeo E assim tá recomendando pra vocês também, né? Sempre que eu tô botando vídeo Ele tá entregando vídeo pra vocês E também recomendando pra outras pessoas Ok, gente? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, ó Ah, gente Voltei aqui Pra mostrar meu prato pronto Olha que delícia, gente Olha que delícia Olha que delícia Tchau, tchau Tchau, tchau